Fala gurizada, tranquilo? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu venho trazer pra você mais algumas dicas de Golbola, tá? Que pode se aplicar aí a muitos carros com relação a economia Muita gente tá reclamando aí no canal que o Golzinho tá com uma economia ruim, tá? A autonomia dele tá ruim, vamos dizer assim, tá? E tem alguns fatores pra isso acontecer, tá? Algumas coisas influenciam na verdade pra que isso ocorra, tá? Então a gente vai começar com algumas questões bem básicas Até algumas um pouquinho mais complexas, tá? Pra gente poder entender o que pode estar causando aí esse excesso de consumo Antes de sair trocando peça, tá? Antes de sair trocando sensor, sonda lambda Muita gente vai direto na sonda lambda, tá? E às vezes não é a sonda lambda o problema disso tudo, tá? Então vamos lá O primeiro fator, vamos começar do mais básico, tá? Primeiro fator pro autoconsumo, a gente tem que avaliar a qualidade do combustível Um combustível duvidoso, vamos dizer assim Ele tende a gastar mais, a se consumir mais O rendimento do carro não ser bom, tá? Então o consumo, ele é o que mais vai influenciar A princípio das coisas mais simples, tá? Por que as coisas mais simples? Porque o combustível vai ser fácil, você vai Assim que acabar o combustível Você vai lá e troca por um de qualidade, um de procedência E já era, tá? Mas o primeiro ponto é combustível A maioria dos casos acontece por combustível de má qualidade Então você tem que se atentar o quê? Se o seu carro é só a gasolina Ou tá abastecido só na gasolina, por exemplo, tá? E você nota muita água saindo no escapamento Junta de cabeçote tá normal A parte do líquido de arrefecimento tá normal Não tá baixando e tal E você vê muito líquido jorrando ali no escapamento Às vezes o carro dá umas falhadinhas também Isso vai se caracterizar aí A parte do combustível adulterado Às vezes é muito etanol dentro do combustível Muita água, muito solvente que colocam lá dentro E acaba tendo uma queima ineficiente Na câmara de combustão, tá? O que faz o consumo aumentar, tá? Porque vamos dizer assim Que 7% do que tá dentro do combustível ali É porcaria, é solvente Esse 7% teoricamente, vamos dizer assim Bem grotesco falando, só dá pra você entender Teoricamente esse 7% não vai queimar Não queimando 7% O que você tá fazendo? Você tá jogando 7% fora Ou seja, seu consumo vai aumentar em 7% aí Em média, tá? Então tem esse fator Do combustível ruim, tá? Outra coisa bem básica, tá? Que muita gente não se atenta É o que? Pressão, tá? Ali da calibragem dos pneus do carro, tá? É muito importante Porque, vamos dizer assim O carro, ele tem um peso vai mil quilos, tá? Foi calculado lá pelos engenheiros Que pro pneu X, tá? Esses mil quilos, eles precisam de 30 peças em cada pneu, tá? Pro pneu poder ter eficiência correta Ter o arraste correto, tá? E fazer o carro fluir na velocidade Que ele deveria fluir E aplicando a força ali Que ele deveria aplicar, tá? Quando se tem a menos que isso O pneu fica mais muxo, certo? E o pneu ficando mais muxo O carro vai ficar mais no chão Isso é igual um pneu de bicicleta furado, tá? Se você tem um pneu de bicicleta furado A bicicleta fica bem mais pesada Pra você pedalar Do que se ele estivesse cheio É a mesma coisa no carro, tá? Se o pneu, ele tá muxo Você tem que fazer mais força Pra poder arrastar o carro Ou seja, mais acelerador Mais acelerador Mais acelerador é mais injeção de combustível E a maior injeção de combustível É... É... Claramente aumenta o consumo, tá? Então Você observa esse fator, tá? É importante Não é assim Nossa, vai aumentar exageradamente O consumo, não Mas as coisas vão aos poucos, tá? É... Agora É... Os outros fatores Que começam a ser um pouco mais complexos, tá? É o que? É... Não adianta trocar Tem que verificar Cabos de velas E velas, tá? Por que que tem que verificar Cabos de velas e velas, Rafael? Porque um cabo Que não está passando a corrente Necessária Não vai chegar a centelha A... A... Necessária Pra vela, tá? Ou seja A vela não vai ter Toda a eficiência dela, tá? Não tendo toda a eficiência Ela não vai queimar 100% do combustível Que entra na câmera de combustão Não queimando o combustível Vai ser aquele mesmo princípio Do combustível adulterado Vai se estar desperdiçando Combustível, tá? Então É... Cabos de velas E velas ruins Fazem também aumentar consumo, tá? É... Faz muito aumentar consumo, tá? Agora assim É... Vamos pra uma coisa Muita gente fala O consumo tá... Troca a sonda lambda, tá? Não é bem assim que funciona A sonda lambda Ela é o nariz Do... Do carro, tá? É ela que vai dizer Como é que tá a mistura Ela pode tá fazendo A leitura errada Fazendo a leitura De uma mistura mais pobre E consequentemente A injeção eletrônica Injetar mais combustível Por conta dessa leitura Sim Pode acontecer Tá? Só que A gente tem que se atentar Que outros fatores Podem fazer Ela ler Um baixo... Uma baixa injeção De combustível Com um bico sujo Tá? Um sistema ali De admissão ruim Tá? Então É... A gente tem que avaliar Esse quesito, tá? De como que tá o sistema Antes de chegar na descarga Porque a descarga É o último processo, tá? A exaustão Ali o escape É o último processo Então a gente tem que avaliar O que tem antes Bico injetor Limpeza na TBI A gente tem que ver Tudo isso daí, tá? Pra a gente não ter Aquele problema De trocar uma peça Sem precisar Às vezes ela tá lendo correto Mas ela tá lendo O que tá chegando lá Tá? Então a gente tem que Ficar atento Ao antes De chegar no escape Na admissão, tá? A admissão seria O mais importante, tá? Agora Uma questão Pra esses carros aqui Principalmente monoponto Até os EMI É que tem o regulador De pressão de combustível, tá? Muita gente vai lá Cutuca esse parafuso Muita gente vai lá E mexe Achando que o carro Vai andar mais E o carro não anda mais Simplesmente aumenta Consumo E às vezes fica até Amarrado por conta Do consumo elevado, tá? Deu uma olhada, né? Regulador No regulador, né? Como está a regulagem Da pressão de combustível, tá? Ela também indica muito O consumo do carro Então Eu vou falar pra você O que eu já vi de casos, tá? É 90% Mais ou menos Dos casos Das pessoas que falam Que o consumo do carro Aumentou, tá? É porque Esse parafuso Está desregulado O regulador Não está com uma pressão Boa Na maioria dos casos Está com uma pressão Maior Do que a média Estabelecida pelo fabricante Para funcionamento Da injeção, tá? Então Acaba gerando O excesso de combustível Consequentemente Acaba gerando O alto consumo, tá? Então fique atento A esses fatores Que são os principais, tá? Tem vários outros fatores Sim Que podem fazer aí Aumentar esse consumo De combustível No Gol Bola, tá? Mas Esses que eu falei pra você Eles são Os mais comuns De acontecer Os mais comuns São esses que eu falei pra você, tá? Então fique atento aí A essa questão De combustível E questão De pressão Dos pneus Que é uma coisa Bem simples Mas que afeta O consumo do carro também Então fique atento A esses fatores aí Para talvez você Poder estar aí Diminuindo O consumo do teu carro, tá? Tem regulagens Para se fazer Tudo para se fazer Mas Esse é o princípio Para se começar aí A descartar Todos os problemas Beleza? Então esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Aqui algumas São algumas dicas Bem básicas, tá? Sobre alto consumo No Gol Bola Aqui no Gol Bolinho Geração 2, tá? Serve pra muito carro também Mas Essas são algumas coisas básicas, tá? Dá uma olhada neles aí Que com certeza Você pode pegar Alguma coisa aí De errada no seu carro, tá? Se você quer mais conteúdo Desse tipo Se você quer mais dicas De Gol Bola Se você quer curtir Manutenção E todos os preguês Que a gente vai fazer aqui Se inscreve no canal Somente se você quer Aprender A desvendar o teu Gol E arrumar na tua casa O teu Gol Bola Você vai se inscrever Aqui no canal, tá? Eu vou trazer muito conteúdo automotivo Eu tenho certeza Que você vai gostar Eu tenho certeza Que vai te ajudar, beleza? Então é o seu vídeo de hoje Eu te encontro lá no próximo vídeo Então, tá? Até o próximo vídeo Falou e Fui Fui Tchau!